Gente ousado, determinado, Dudu Camargo, hoje ele estreia na TV Meio Norte o programa MN 40 Graus Nacional e assim a gente vai ter a oportunidade de matar a saudade dele, vou te dar um beijo. Prazer, viu? Bom estar aqui com você, no seu programa e o revista que lá de São Paulo eu já assistia, já acompanhava pelo canal do YouTube, pelas parabólicas que muita gente pelo Brasil te assiste e vim falar com esse público seu hoje, pra convidar vocês que já acompanham a Carla aqui pela manhã, muita gente me acompanhou sempre pela manhã, fazendo jornal pela manhã, agora uma nova oportunidade através da TV Meio Norte de fazer um jornal num horário até mais acessível pra quem não acordava cedo, agora não tem desculpa, 5 horas da tarde a partir de hoje, mas o programa não vai ser toda segunda-feira só, vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, de segunda a sexta-feira, 5 da tarde, na tela da TV Meio Norte, todo dia, eu, Dudu Camargo, te fazendo companhia e levando muita notícia e informação, porque é o foco do MN 40 Graus Nacional, levar muita notícia e informação, um jornal que vai ter participação, Carla, de repórteres pelo Brasil como um todo, vamos ter as matérias, vamos ter as imagens impressionantes que estão sendo destaque ali no dia e que você vai ficar por dentro de tudo que acontece. Então você guarde informação, final da tarde, 5 da tarde, quero contar com a sua audiência, por isso eu sei que você tem aqui um público fiel que te acompanha e quero levar esse público, porque eu sou carente, viu? Não me deixe só, preciso da sua companhia a partir de hoje, das 5 até as 6 e meia. Eu estava falando agora há pouco aqui para o Dudu Camargo o quanto que o nosso povo tem um calor humano aqui que é uma coisa assim que nos potencializa muito, sabe, Dudu? Eu sou carioca, eu vim morar em Teresina aos 13 anos de idade, meus pais resolveram sair do Rio de Janeiro, estava muito perigoso e meu pai começou a dizer para minha mãe, olha, a gente vai voltar para o Piauí, aqui já deu, vamos morar lá, lá que é o estado, lá que é o local, mas eu era uma menina, eu era uma adolescente, então de repente eu vim morar 13 anos, hoje eu estou com 50, então tipo assim, eu me considero piauiense, né, inclusive acho que eu deveria merecer, eu mereço um título de cidadã teresinense, né, minha gente? E vou te falar, se vocês querem uma moça que vai falar sobre o que tem de comidas boas aqui pela cidade, é só seguir a Carla, que ela vive postando lá nos restaurantes, hein? Vivo dando dicas, né? Os melhores aqui, os que são gostosos e tal, dando as dicas, dicas gastronômicas, E aí, Dudu, quando eu vim morar aqui em Teresina, eu tive aquele impacto, que é natural quando você sai da sua cidade natal e você vem para uma outra cidade. Só que de lá para cá, gente, muita coisa mudou, né? A tecnologia, Teresina, o Piauí cresceu tanto. A rede meio norte de comunicação, Dudu, ela começou lá em Timon. Isso já tem o quê? 30, quantos anos, Cleiton? A TV meio norte? Desde Timon, né? Desde Timon. Desde 86. O querido empresário Paulo Guimarães, a quem eu tenho um carinho muito grande. Ele que nos motivou de lá para cá realmente acreditar no potencial da televisão, né? Então, muita coisa tem mudado de lá para cá. E hoje nós somos um sistema integrado de comunicação do Duca Margo. Então, assim, a nossa capital hoje, você, por exemplo, eu estou falando tudo isso para ele, porque eu sei o que é sair de uma cidade onde você nasceu, onde você foi criado, para você vir para outro lugar. E eu acredito, Dudu, que para você talvez esse primeiro impacto tenha sido assim, nossa, eu vou vir para uma outra realidade do que eu vivia. Mas uma coisa importante é aquilo que eu vou lá para o início do programa, quando eu comecei dizendo para as pessoas, a gente precisa pensar na nossa vontade, no nosso querer, no nosso acreditar. E você recebeu o convite da TV Meio Norte e você está aqui com a gente. Então, foi uma mudança na tua vida. Como é que tudo isso passou? Como é que foi tudo isso para você? E como é que você está se sentindo aqui? Olha, isso que você falou desse calor humano, né? Do povo aqui, não só de Teresina, mas do Piauí de forma geral, esse carinho eu senti na prática, eu senti no dia a dia, de falar assim, poxa, qualquer lugar que eu chegava, seja bem-vindo. Você vai morar aqui? Seja bem-vindo. Acho que eu ouvi, a palavra que eu mais ouvi nos últimos dias é, seja bem-vindo, de várias pessoas. E pessoas que me encontram na rua, no elevador, no shopping ou em algum lugar, e falam, ah, Dudu, você está aqui e tal, seja bem-vindo e tal, olha, te acompanhava, vou continuar te acompanhando, você está onde? Agora está na TV Meio Norte, pois bem, vou te acompanhar. Então, esse carinho das pessoas te abordarem e falarem, isso aí realmente é o que eu senti na prática mesmo, dessa grande recepção, já passei pelas rádios aqui do Grupo Meio Norte dando entrevistas, as mensagens que foram chegando, os áudios, sempre do povo acolhedor de Teresina do Piauí. Eu fiquei muito feliz de ter esse carinho já logo na entrada, já logo de cara e, claro, envolvendo a oportunidade que eu recebi da TV Meio Norte, sou muito grato, né, desde já, a TV Meio Norte, a Urias, ao Paulo Guimarães, mas a toda essa equipe, equipe que está na redação, Juliana Barros que vai trabalhar comigo, aqui a Brígida, né, ela é a jiquei daqui, que é quase uma farofa dela aqui, que acontece no final do ano, agora, dia 15. Então, tem profissionais bacanas aqui, gente boa de se trabalhar, um ambiente gostoso, diferente de TV lá em São Paulo, porque lá em São Paulo é um querendo subir, pisando na cabeça do outro. Claro que quando você trabalha com televisão, seja uma emissora do interior ou da capital, você realmente tem essa briga por ego. Isso tem, porque, infelizmente, qualquer empresa tem isso. Isso, inclusive, te prejudicou muito, né? É, inveja e tudo mais. Ser tão querido pelo Silvio Santos, né? Exatamente. Então, tem muita inveja, muita coisa, em qualquer empresa. Em televisão ainda mais, sabe por quê, Carla? Porque televisão mexe com o ego, é negócio de aparecer no vídeo, isso aí vira uma loucura. Mais uma coisa, eu posso dizer, a estrutura que tem o Grupo Meio Norte é gigantesca. É gigantesca. Gigantesca. Tanto é que, se pegar a comunicação de forma geral do Grupo Meio Norte, é gigante. Porque tem rádio, tem rádio que é TV, porque tem as rádios que agora já estão com áudio na televisão, uma coisa, uma inovação lá em São Paulo, não vi isso acontecendo, e aqui já tem essa inovação. E, vou dizer mais, também, eu nunca escolhi a emissora que eu ia trabalhar, o lugar que eu ia morar. Eu sempre escolhi os lugares que me abriram as portas, os lugares que deram as oportunidades. Porque quando você escolhe aquilo que você ama fazer, você não vai ligar para as dificuldades, o não que você vai receber não vai te fazer parar, as dificuldades que você vai enfrentar não vai fazer você parar, vai fazer você continuar. Então, eu escolhi fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Demorou? Descobri? Demorou. Comecei na vida artística com nove anos, foi aos treze que eu me identifiquei mais com televisão. E, fazendo televisão, fui vendo que era realmente aquilo que eu queria e foquei nisso, né? E é o meu grande amor, que é fazer televisão e o jornalismo, né? Então, foquei nisso e, independente das dificuldades, eu fui batalhando, não desisti no meio do caminho. E hoje estou aqui com as portas abertas pelo Grupo Meio Norte e fazendo companhia para você de casa a partir das cinco da tarde. Peraí, Dudu, você morava em São Paulo, te acompanhava de manhã em outra emissora? Pois é, agora estou morando aqui em Teresina. Agora ele é nosso. E de Teresina para o Brasil, né? De Teresina para o Brasil, porque, na verdade, a TV Meio Norte, ela, cada dia que passa, ela conquista mais espaço, né? Então, nós temos afiliadas em vários lugares do Brasil inteiro. Parabólica pelo Brasil. Pelas parabólicas. YouTube, né? YouTube também, então, assim, a gente tem uma audiência muito forte, Dudu. Logo que saiu na mídia nacional, que você estava sendo contratado pela TV Meio Norte, é impressionante, assim, a repercussão que se tem realmente dessa contratação. E a gente fica muito feliz e a gente te dá boas-vindas, tá? O Brasil inteiro te recebe de volta na telinha da televisão. A gente estava sentindo muita tua falta. Eu sou sua telespectadora, eu te assistia diariamente. Eu sou sua fã também. Eu sou fã da forma como você entrou no jornalismo, dessa tua vontade, dessa tua coragem, dessa tua determinação. Eu falo muito isso com quem assiste aqui o nosso programa, que a gente precisa querer acreditar no nosso potencial e ir atrás dele. E você é aquela pessoa que, muito jovem, sempre teve uma determinação muito grande. E eu te recebo aqui no meu programa, né, no programa que é nosso, porque quando a gente fala de meu, eu estou aqui apresentando junto com um grupo, com várias pessoas que fazem, mas é meu, é seu, é nosso, é do povo, é das pessoas. A TV Meio Norte é isso, ela tem esse calor humano e você seja muito bem-vindo a esse calor a partir de hoje, tá? Boa sorte. Obrigado, no meio do povo, a Meio Norte é no meio do povo. E vou dizer, vim até de verde hoje pra combinar com essa, a sua logomarca aí, é o título, revista, que tem o fundo verde. Falei, eu vou de verde, né, pra prestigiar o revista, que eu também sou desse time, né? É o time Meio Norte, mas o time revista também. Inclusive, ele vai já provar essa delícia aqui, que é o salpicão que a Adriana tá fazendo. Enquanto isso, eu vou pegar imagens aí, Italo, John, do show do Jorge Matheus. Ah, meu amor, você vai pra muito show também. Porque você sabe que o do samba eu não fui esse final de semana, mas o do Jorge Matheus eu acho que eu vou estar lá. Você vai estar lá. Porque eu gosto de sertanejo. Ah, eu amo. Desde o raiz até o universitário. E o Jorge Matheus emplacou já diversos sucessos e tal, e vão fazer show aqui. E o diferencial é que o Jorge Matheus já é uma grife, já é uma dupla. Só que vai ter também a Simone, né? Olha, na verdade, esse show vai ser tudo de bom, né? Dia 1º de dezembro, tá?